Fala galera, trazendo Morbid, The Lords of Airy Jogo enviado pela nuvem ao nosso canal, porém, eu ganhei de presente a versão do Xbox 360 Aliás, perdão, a versão do Xbox Series E estou trazendo para vocês O jogo no Xbox, ele tem 1080p 120fps ou 4K60 As configurações no Xbox são bem básicas, tem volume, game Não tem em português, infelizmente, mas... Acho que dá para a gente conviver, né? É um Souls-like maneiro Vamos nessa, partiu A gente já começa o jogo no melhor pique aí X-Blades? Pode ser, pode ser, por que não? Nossa protagonista aqui, ela bate com os botões de cima do controle Lembrando que a versão PC você pode obter na nuvem, tá? Parceira do nosso canal, o link está na descrição do vídeo Vamos nessa, já cansei de enrolar, partiu Tem para Xbox, PC, Playstation E acho que só, né? E acho que só Xbox, PC, Playstation Não tem para Switch, eu não tenho ideia Agora, tudo tem para Switch, né? Mas eu acho que não Bom, estou vendo ali um lugarzinho Estou vendo aqui que é para pular, não vou pular, não sou doido Vamos lá Vamos lá É uma... É uma lutadora Com uma espada bem bonita assim, né, cara? Agora eu estou... Estava debaixo da neve Ali, ó O LB bloqueia É bem Souls-like, né? Nossa Ah, tem Aparo também Nossa, que da hora, velho Muito louco, cara Finalização Eita Olha, né? É bem Souls-likezão mesmo, né, cara? Bem... Sei lá, bem Bloodborne, né? Opa, aqui não Vamos até ver onde eu vou, né? Opa Tinha um corpo aqui, era para pegar algo? Ah, era para pegar, ó O que é? Um item de vida? Legal Boa Já usei o que não podia, mas tudo bem Tá, o RB Ele dá o ataque rápido E o... O RT Dá o ataque Mais lento E tem o LB Que é a defesa Ok É... Quando o oponente perde postura Ele fica exausto Você se aproxima dele E finaliza com o RT Ah... Olha Da hora, irmão Cara, gostei desse jogo Ele tem bastante... Bastante sangue na tela Não é assim, né, cara? Ah, não posso quebrar a porta, não Não seria fácil demais, né, velho? Bom Eu consegui acessar outra área É... Quando você está em Rage Performa... Performa Rage Breaker Para quebrar a postura Ok É... Morri Rise e Anil Morri já Normal Né? Ok Enche a vida e a sanidade Beleza Ah, a gente já estava aqui mesmo Então... Indiferente Tá A corrida não gasta A corrida não gasta Gasta? Não Só o movimento, né Pronto Ganhei ponto de skill Pronto Só para me vingar, né Abrir a entrada aqui Para a gente melhorar Nossa paradinha Não fica os itens que eu perdi Nem nada É assim mesmo? Acho que é assim mesmo Ali a gente seleciona É... Tomei uma porradona aí Perdi um bom life Então... Tem que tomar cuidado, hein Ah, tá Entendi O L... O A É uma rápida esquiva O B É da rolada, né Quem costuma dar uma rolada aí Deixa no chat, tá Quem tem a manhã aí Dar uma rolada É, eu estou falando a esquiva, tá Eu não estou falando nada Vocês pensam a besteira, né É o mesmo modo de falar, né Bom, é Eu não posso vacilar Eu pedi bastante life já Bom, beleza Seleciono aqui no inventário Ah, enche a vida também Ah, ferrou Cadê minha arma, irmão? Como é que eu boto minha arma? Ah Aê Aê Você pode trocar entre os alvos com o analógico É um seus like bem loucão, né Já te joga na ação Tchau GG É uma coisa bem doida Mas é legal, é legal É da Merge Games, né O Lords of Aire Toca entre as armas Pra baixo Ah, agora entendi Agora faz sentido É, bom Eu não tenho pulo, né Como é que eu recargo a estamina É só ficar parado Beleza Ok Ok, abri o portão Facilita a minha vida Na fogueira não tem nada Como é que eu pulo ali Se ele não pula Não tem que ir por cima Ah, dá pra fazer sneak Tá Vamos ver E aí Toma Cara É bem É bem violento assim A parada, né Mas é legal pra caramba Pra que custa os likes ali Ah, não consegui Ah Hum Ah 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 Vamos lá Olha, pra iniciante O problema é que você finaliza Você não precisa bater até o final Você já finaliza a partir de um ponto Eu vou morrer Tem um chefão ali Eu vou morrer Sem item ainda Deixa eu tentar pegar aquilo ali Ae Ah Ok Ok, né Beleza Eu vou morrer Pior que eu não tenho nenhum ponto, né Eu não achei nenhuma fogueira Pra dar um save E os baús aqui Os vasos aqui Não tem nada Ele quebra um pouco a imagem Não tem um V5 ligado É, eu vou morrer e voltar aqui É, bloqueia Enquanto o inimigo Enquanto o inimigo Dá um hit no chão É, não deu Vamos lá Souls like é assim, cara Souls like é morrer Voltar Você volta lá de trás É assim, mano É Não pode ficar de costa, né Você não precisa ter estamina Pra finalizar o inimigo Legal É Tem aqui armas Tem arminha secundária Aqui, né Tem runas Pra colocar nas armas Legal E tem as quests Isso é bom Isso é bom Isso é útil Bom Como eu já voltei daqui Eu posso prosseguir Pra lá Bom Não tem mais os itens Normal, né Vamos direto Olha Que safado, cara Ele caiu Ainda Tirou meu life É Conta sim Estamina Estamina Ah, era os dois juntos, agora entendi Bom, ahm Além do banho de sangue eu não ganhei nada, né? Bom, tem alguma estação pra gente salvar aqui Agora que ele ensina a correr, agora Ahm Ainda nada, hein? Os saves do jogo eles são bem... Antes de eu morrer, deixa eu tentar pegar um item aqui Ae Ae, pô E esse cara aqui em cima Legal, 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 bom, bom jogo Ela tem o soco e ela tem a espada, né? Legal É, eu achei ruim o que? Tem poucos itens de recuperação no cenário Os saves são bem distantes uns dos outros, né? Os checkpoints Até agora nada Então aparece o negócio pra meditar Nossa, que legal, né, cara? Que bom, né? Já a segunda localidade até... Ah, apareceu agora É bem distante, cara É bem distante Os loads são rápidos Os gráficos são bons Bacanas E a gameplay, apesar de estranha Não ser tão maleável Quanto os outros Souls Likes É Do nada eu vim parar aqui Do nada Travou ali, ó Do nada o chefe É o inimigo? Não, não É o amigo Ah Engraçado que ele não tem legendas Durante as... As cenas Mas ele tem... Durante os diálogos, né? Cara, bonitos os ambientes internos, hein? Gostei Tem mais um item aqui É, eles precisam fazer alguns ajustes Como o jogo já tem alguns dias de lançamento Mas sim, cara Se tem console, PC Recomendo Achei bem da hora o jogo E olha que eu não sou lá O cara entendedor de Souls Likes, né? Eu sou bem... O casualzão É Mais um cara aqui pra falar É, como tá em inglês A gente vai passando, né? É... Bençãos Improva o Stryver No Stry menu Adquira Upgrades E faça Aumente o nível Acho que é carta, né? Ah, tá Ganhar Alargar Health Bar Ganhar Alargar Estamina Eu acho que Estamina é essencial, né? Acho que Estamina é um negócio Essencial Ah, tem que ter pontos de skill ali Tá bom Beleza Nós vamos equipando Nós vamos equipando Bom Cara, achei bem legal o jogo, hein? Bem legal mesmo Ainda tem as escadas pra subir aqui Eu achei estranho o fato dela não ter um botão de pulo Se não, também, eu acho que Não é a intenção da galera colocar Se não, vira hack slash, né? É, normal Não ter Não ter nada Deixa eu falar com o cara aqui Eu acho que já chegou Nossa, o cara foi derrotado Eu acredito que algum dos nossos aliados Tenha alguma coisa pra falar com você Antes de você sair É, então Eu já falei com um Mas cadê o outro? Bom, eu vim por onde? Por aqui? Pela porta? É, bom, eu não sei de onde eu vim, né? Ah, tá aqui ele, ó Voltou ele Bom, ele fala algum tipo de documentação Ah, o codex Ah, vai me dar uma quest Legal Sleigh ground The Ravens reject Tá, é pra bater no No chefe Acendeu o negócio aqui dela Só porque eu reclamei que não tinha life Agora apareceu do nada Vários Bom, ele não abre Nem se batendo também, ó Mas cara, legal Legal demais o jogo Gostei Aprovadíssimo É só falar com o cara que ele libera aqui, né? É isso aí Tá, a gente vai atrás desse chefe aí Legal, legal, legal Galera, tá aí Morbid The Lords of Aire Gostei demais Recomendo Comprei na nuvem Valeu, falou Fui